Se inscreva no canal E deixe seu like E me siga no Instagram Acabei É mesmo, quem será? Olá Tchutchu Verão com as meninas que vêm Entrem meninas Tchutchu Gostou do meu look? Tchutchu Vão meninas, vamos brincar Tixutchu Vão pingar Tchau Tch break Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não É tudo nosso Vocês não podem brincar Juju Não, é meu Não Ah! 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 Wow! Ah! 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 Tchu-tchu! Uh-oh! Ah! 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 Tchu-tchu! Vem, meninas! Vamos comer! Ah! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!